E estamos de volta. Gente, ela teve seu braço amputado, adorava futsal, jogava futsal. E durante esse... e quando ocorreu esse acidente, todos achavam, nossa, acabou a carreira dela. E ela foi para as pistas e nos trouxe uma medalha olímpica. Estou falando de Teca Santos. E olha só quem está do meu lado, nada mais, nada menos, que Teca Santos, mais uma vez. Obrigado pela sua presença no Estúdio Fitness. Tudo bem, Teca? Tudo ótimo. Eu é que agradeço pelo convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouco da minha história, da minha superação, até onde eu cheguei hoje como atleta paralímpica. E o que mudou da nossa última conversa? A gente teve uma conversa, um bate-papo ano passado, né? Você tinha acabado de receber sua medalha, estava muito feliz. Lógico, a felicidade continua, né? Porque isso aí não tem como apagar da memória, apagar da história. Fora as conquistas suas, né? De Pan-Americano, foram muito bacanas. Que, lógico, você vai voltar a falar para as pessoas que estão em casa. Mas a gente aqui, Teca, quer saber um pouco mais a respeito de como o atletismo surgiu na sua vida. Coisa que a gente não falou da última vez, né? Como que o atletismo surgiu na sua vida? Como que você veio parar aqui na cidade de Londrina? Hoje você está treinando em Cambé, né? As pessoas daqui, como se você se familiarizou aqui na cidade de Londrina? Enfim, conta um pouquinho para a gente a respeito da sua história. Atletismo, na vida da Teca, como surgiu? Então, o atletismo em si surgiu em 2011. Eu vim para Londrina em 2009, eu sou maranhense e hoje sou londrinense de coração. E em 2010 eu recebi um convite para conhecer o esporte adaptado. E em 2011 eu resolvi conhecer, vim aqui na UEL, estava tendo o projeto da antiga associação. E entrei, vim conhecer, treinei 15 dias somente de treinamento e já tinha uma competição que era da Rio Sul, né? Então, a gente faz parte da... que é em Curitiba e já fui treinar. E chegando lá eu fui para três provas e nos 100 metros eu consegui me destacar. E consegui o índice, já ir para o brasileiro, né? E foi onde a gente... Mas até 2000 você nunca tinha corrido? Na verdade eu nunca tinha corrido até 2010, na verdade, né? Porque, na verdade, eu jogava futebol, depois da amputação joguei futebol. E em 2011 eu conheci o atletismo e foi onde mudou a minha vida em relação a tudo. O fator de superação pela deficiência e aonde você realmente se encontra, né? Dentro do que você veio para fazer. E como eu falo assim, eu conheci o esporte muito tarde em relação à idade, fator genético. Eu conheci o esporte, eu estava com 30 anos. E aos 32 eu comecei já a deslanchar, já veio convocação para a seleção brasileira, recordes brasileiros, primeira competição internacional. Então foi uma coisa assim que eu falo que tinha que ser. Então, dentro de todos esses sete anos de atletismo, de competições e já uma Paralimpíada, já a Parapan, mundiais... Uma Paralimpíada no Brasil, né? Uma Paralimpíada no Brasil, que o peso é maior, né? O amor é maior, com direito à medalha, graças a Deus, que foi um treinamento de 4 anos, né? Que foi um processo bem longo, mas a gente conseguiu se preparar totalmente durante esse tempo todo e chegar lá e aplicar o que a gente realmente aprendeu e sair com um resultado excelente, que foi uma medalha, né? As mesmas pessoas, eu tenho certeza, que hoje elas passam, elas olham de novo e falam, Nossa, essa baixinha aí, meu Deus, hein? Hoje o pensamento é outro, hoje com certeza o pensamento é um pensamento de admiração. Não só para essas pessoas, mas qualquer um que passa na rua e te vê, o pensamento é esse, admiração. Nossa, aquela menina ali representa a gente, representa o Brasil. É, hoje tem bastante pessoas, bastante pessoas que eu passo na rua, que falam, Ah, a Teca é medalhista, né? Ganhou medalha nos Jogos Paralímpicos. É um atleta guerreiro, é um atleta que trabalha bastante com o seu esporte. Então, hoje também tem esse reconhecimento também de muitas pessoas, que é a maioria, né? Então, isso é muito gratificante para mim. E que orgulho para a gente, né? É, que bom! Bom, gente, é isso, né? Eu acho que é uma mensagem bacana que a gente gostaria de passar. A gente está aqui do lado de uma medalhista, né? E isso é muito interessante, isso é muito importante, isso agrega muito, não só para o programa, mas também para a sua vida, no dia a dia, que você pegue esse exemplo aqui da Teca e leve para a sua vida, para todos os dias, para que... Até isso que ela falou aqui, a respeito do preconceito, a respeito dos problemas do dia a dia. Ela sofreu preconceito, de repente você tem um outro problema com o que você sofre no dia a dia. Então, deixa de lado isso daí e vai por você. Luta pelos seus sonhos, luta pelos seus objetivos. Acho que essa é a mensagem, né, Teca? Com certeza, sempre, né, lutar e buscar e... Eu falo assim, para a gente ser vitorioso, não é simplesmente chegar lá, mas passar, né, os obstáculos, passar as dificuldades do dia a dia, dificuldades em relação a todos os fatores familiares, emocionais. Então, é isso que você tem que superar, passar as barreiras, deixar tudo isso para trás e dar continuidade na sua vida, que isso é o mais importante. Teca, mais uma vez, obrigado, obrigado em nome de todos os brasileiros da cidade de Londrina, ao Estúdio Fitness também, em nome de toda a equipe Estúdio Fitness da Multitv. Muito obrigado, obrigado por você disponibilizar um tempo aí para estar conversando com a gente, estar batendo esse papo e estar passando uma mensagem legal para as pessoas. E boa sorte, boa sorte daqui para frente, que a gente converse mais vezes, que a gente possa falar a respeito de mais títulos que você possa trazer para o Brasil. Muito obrigado mais uma vez e sucesso para você. Eu é que agradeço o Estúdio Fitness pelo convite e estou sempre à disposição. E estamos aí para futuramente falar de novas competições, novos resultados. E estou sempre à disposição. Eu que agradeço a TV, o Estúdio Fitness pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Uou! Estamos de volta e chegamos também ao fim de mais um programa Estúdio Fitness. E essa é a mensagem que deixamos hoje. Qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? Mostramos que não existem problemas, não existem dificuldades, não existem barreiras. Desde que você queira superá-los. Semana que vem estaremos com a Dayek novamente. Estaremos com as nossas aventuras. Muita coisa nova no programa. Vocês vão ver, vocês vão perceber que 2018 vai ser demais. E eu conto com todos vocês. Vou no meu desafio para o projeto Men's Physique. Agradecer também a todos os nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda, que nos apoia. E 2018 vai ser um ano imperdível, inesquecível. Para mim e para você e para o Estúdio Fitness. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto